Olá, amigos! Hoje trago uma dica para partilhar convosco, que é como é que nós fazemos a conservação do casulo depois de uma jornada de surfcasting. Acontece-nos a todos. Nós compramos 10 pacotes de casulo, fazemos uma jornada e sobram 3 ou 4 pacotes de casulo. E depois o que é verdade é que às vezes vamos à pesca só 15 dias depois e o casulo já está completamente mal, já está a ficar podre e, portanto, acabamos por mandar fora o casulo e não o aproveitar e acabamos por gastar dinheiro necessariamente. Bom, o objetivo deste vídeo é partilhar convosco o que é que nós fizemos para conservar o casulo. Acabou por ficar um resultado final espetacular, muito bom e, na verdade, a informação que nos chega, boa ou má, nós temos que a filtrar e fomos ouvindo em vários fóruns casulos que são conservados dentro da água salgada, que são congelados na água salgada e depois são descongelados. Na verdade, eu não sei se funciona ou se não funciona. Essa experiência não foi feita, mas foi feita uma outra experiência muito interessante e essa experiência é a que hoje nos propomos aqui partilhar. Então, é assim. Depois de uma jornada de surfcasting, nós chegámos a casa, neste caso, com 4 pacotes de casulo e o que... olhei para aqueles pacotes de casulo e o objetivo foi assim. Eu quando... vou fazer aqui uma analogia para vocês perceberem aquilo que foi feito e, de facto, foi isso que resultou. Quando se faz a pesca ao bacalhau, como é que o bacalhau depois é conservado? O bacalhau é aberto, é capturado, portanto, é capturado vivo, é aberto e como é que é conservado? É conservado com sal. O ter é salgado, ele é desidratado, é retirado da água, ele é seco o sal e, portanto, isto é um processo que, na verdade, é um processo químico muito mais complexo, que é um processo que se chama liofilização e dizia eu, esse processo é um processo que me levou a pensar que no casulo poderia aplicar a mesma coisa. Então, o que é que eu fiz? Descasquei os 4 pacotes de casulo e, portanto, nesta imagem que agora aparece aqui, nesta fotografia, é o resultado de 4 pacotes de casulo descascados. E depois pensei assim, bom, eu agora, em vez de aplicar a água, porque a água vai ficar sempre que o casulo fique mole, porque a água tende sempre a que fique mole, não é? Qualquer coisa que nós coloquemos, a água fica mole. O ponto aqui é retirar-lhe a água. Portanto, é exatamente o contrário. E para retirar a água ao casulo, o que é que foi feito? Foi salgado. Mas o casulo foi todo salgado, conforme agora aparece nesta imagem, vocês estão agora a ver aqui a fotografia com esta imagem, que é, pus bastante sal no casulo e só sal. E depois comecei a mexer o casulo, comecei a mexer, a mexer, para que o sal fosse entranhando e fosse secando, fosse matando o casulo. Há aqui um detalhe muito importante, que é, naturalmente, que os pacotes de casulo e o casulo que eu abri, era um casulo que já tinha 2, 3 dias aqui no frigorífico e se eu conseguir logo fazer este processo, no dia a seguir, que ia chegar a casa, tanto melhor. E o casulo tem que estar impecável. Porquê? Porque se for já um casulo que eu comprei já meio tocado, o casulo já está mole e eu não vou conseguir fazer este processo e sair uma coisa como deve ser, como é lógico. Portanto, o ponto aqui é, eu comprei casulo que estava impecável, estava rijo, estava vivo, é fundamental o casulo estar vivo, para depois, como o casulo ainda está vivo, eu depois consigo trabalhar. Pronto, este é um ponto muito importante. Mas dizia eu, depois embrulhei o lençol, e ao fim de uma hora, fui ver como é que estava. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi o processo que eu estava à espera, que é, a parte debaixo da caixa, a parte debaixo da caixa, começou a ficar cheio de água, que era o casulo que estava a libertar aquela água. O que é que eu fiz? Eu fiz um buraquinho no fundo daquela caixinha. Tenho agora aqui uma caixa, que foi a caixa que eu usei. E, portanto, eu fiz um furo, fiz um furo no fundo da caixa, e, na verdade, eu inclinei assim ligeiramente a caixa. E, portanto, todo o líquido foi saindo. E, portanto, o que é que eu fiz? Portanto, descasquei o casulo todo, como vocês viram na fotografia. Depois, pus-lhe só sal, mais nada, cheio de sal. Andei ali com o casulo, ali, embrulhado, como se estivesse a pôr, a salgar o bacalhau, pronto, a salgar o casulo. E, depois, um furinho na caixa. E esse furinho na caixa, sempre depois, a verter o líquido que o casulo ia sair. Para quê? Para que o casulo se mantivesse sempre seco. Portanto, não há aqui água associada. Aqui, o que eu associado foi só sal. E, depois, começou o líquido do casulo a começar a sair, e ele começa a ficar seco. Tal como acontece com o bacalhau. Bom, qual foi o resultado? O resultado foi que, ao fim de aproximadamente, eu diria, 6 horas, não foi muito mais do que isso, ao fim de 6 horas, foi... Comecei a fazer depois do almoço, depois do almoço e lá mais para a noite, ao fim de 6 horas, 7 horas. Fui ver como é que estava o casulo. E o casulo estava, agora, na fotografia que eu vos vou mostrar. Que é esta que agora aparece aqui. Portanto, ele ficou com este aspecto muito bom. E eu pensei assim, bom, parece que encontrei aqui uma boa forma de conservar o casulo. Que é, ele fica muito rijo. Não voa qualquer água associada. Só voa sal. Ficou rijo. E, portanto, aparece como está aqui nesta fotografia. O que é que eu fiz? Coloquei em cima de um jornal. Na mesma de um jornal. Portanto, coloquei em cima de um jornal e comecei a embrulhá-lo. Comecei a embrulhá-lo e depois, o que é que eu fiz? Coloquei no congelador. Depois de colocá-lo no congelador, fiz este vídeo para vocês. E, portanto, o que é que eu tenho aqui em cima da mesa? Tenho aqui o pacote do casulo, que agora vou ver aqui à vossa frente. Depois de ter sido todo descascado, ter sido colocado nesta caixinha. Ter sido colocado com muito sal, embrulhado com muito sal. Ter sido feito aqui um furinho, para que a água fosse sempre saindo. E depois daquele aspecto que vocês viram, com que ele ficou, depois de estar ali 6, 7 horas no sal, a secar, a ficar seco, eu o coloquei no congelador. E agora, eu o retirei do congelador para fazer esta dica. E agora, vamos abrir este pacote, para ver como é que ficou este casulo, depois de conservado. Para ver se, de facto, ele serve para a próxima pesca. Bora lá, então. Então, vamos abrir aqui o pacote de casulo. E reparem, o casulo está espetacular. Olhem aqui. Está aqui o casulo rijo. Para isto. Super rijo. Está impecável. Estas pedrinhas de sal, assim que entrem na água... Reparem, isto desaparece logo. É tosso. Até é só começar aqui a mexer. E o sal começa-se a soltar. E o que é impressionante é como ficou este casulo. Ficou rijo. Está aqui o casulo rijo. E está aqui o casulo pronto para piscar. Portanto, esta é uma forma... Esta é uma forma muito simples, que foi só salgar o casulo. No fundo, foi matar-o para lhe tirar a água. Ele ficou seco. Reparem. Olhem o que ele está. Está seco. E depois, este sal sai todo, como vocês estão a ver. E tenho aqui uma iscagem para fazer para a nossa pesca. Este sal, naturalmente, assim que entra na água, em contacto com a água, ele vai todo desaparecer. Portanto, eu acabei por abrir aqui o pacote casulo à vossa frente. E como vocês estão a ver, o casulo está aqui todo rijo. Está aqui todo impecável. É só esticar lá. Todo. Ficou todo assim. Ficou aqui uma... Assim nós temos sempre isco. Porque às vezes pode não haver casulo nas lojas. Às vezes não há, porque as lojas vendem. E bem, não é? E assim nós conseguimos ter aqui o nosso casulo, perfeitamente pronto para piscar. Conservado. Qual foi aqui o segredo para que isto fique assim, desta forma que eu estou aqui a mostrar-vos? Ele agora vai voltar para o congelador. Está muito frio. Vai voltar para o congelador. Está todo seco e todo solto. Não há aqui um casulo que esteja agarrado ao outro. Reparem. Tenho aqui inúmeras escadas de casulo. Posso pôr dois casulos por cada escada. E ainda tenho aqui muitas escadas. Isto foram quatro pacotes de casulo. O que era aqui fundamental era o casulo estar como este casulo está, que era o casulo estava vivo. E era um casulo muito bom. Era um casulo, pá, rijo. Era grosso. Ele era maior do que isto, como é lógico, porque ele foi seco com sal. E esta é a dica que eu vos queria passar. Portanto, uma dica muito útil para vocês fazerem a conservação do vosso casulo. Agora vai voltar para o congelador. Foi só para vos mostrar. Portanto, vocês podem fazer a mesma coisa que nós fizemos, que foi simplesmente salgá-lo. Salgar o casulo. Fazer da forma que eu vos mostrei. Nunca colocar água. Só sal para secar como se fosse bacalhau. E está aqui este resultado final. Um resultado impecável para vocês fazerem as vossas pescas. Agora é convosco que é escolherem o pesqueiro, se verem andando ao peixe e apanhar em peixe. Porque o isco está aqui e está completamente conservado. Um forte abraço para vocês. Gostaram desta dica. Façam o goste de like. Subscrevam o canal. E até para a semana. Um abraço. Obrigado. Obrigado.